O estacionamento rotativo de Vitória já está funcionando. São ao total 2.999 vagas, localizadas na Praia do Canto, Santa Lúcia e centro da cidade. As vagas reservadas para o estacionamento rotativo são exclusivas para carros. Motocicletas estacionam de graça nas vagas indicadas nas placas de sinalização. Os horários de funcionamento são de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e sábado, de 8 às 14 horas. O valor mínimo de R$ 1,00 dá direito a 30 minutos de permanência na vaga. O máximo, R$ 3,00, permite estacionar por 3 horas. O condutor pode efetuar o pagamento com moedas ou utilizando o cartão comercializado pelas monitoras e estabelecimentos credenciados. Moradores das ruas com parquímetro, que não possuem garagem, ou residências com mais de um carro e apenas uma vaga, vão ter direito ao cartão de isenção de pagamento. Basta ir à coordenação do estacionamento rotativo, localizada na Secretaria Municipal de Transportes, ou ao Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão, na Praia do Suá, com os seguintes documentos. IPTU do imóvel com pagamento em dia. Comprovante oficial de residência, luz, água, telefone, do mês corrente ou imediatamente anterior. Certificado de registro de licenciamento de veículo, do ano vigente ou imediatamente anterior. Registro de imóveis dentro do prazo de validade de 30 dias. Contrato de aluguel vigente devidamente registrado em cartório, carteira de identidade e CPF. Aprenda agora como utilizar a máquina do parquímetro. Pressione a tecla Tempo para inicializar o teclado. Insira a placa do veículo. Aperte a tecla Confirma do teclado alfanumérico duas vezes. Pressione repetidamente a tecla Tempo até selecionar o período desejado. Aperte o botão Confirma da máquina e insira moedas ou o cartão oficial de pagamento. Retire o comprovante que deve ser colocado em local visível no painel do veículo e aperte Confirma novamente para retirar o seu comprovante fiscal. Prefeitura de Vitória. Cidade melhor é a gente que faz.